Olívia, aqui, tô aqui pra te agradecer, tá? Falar que minha caixa chegou. Aqui, ó. Vocês estão de parabéns. Me desculpa, porque eu sou ansiosa, tá? Fico doida pra minhas encomendas chegar. Aí eu vou abrir pra vocês verem. Que é bom, porque às vezes tem gente que pede referências, entendeu? Mas eu vi lá que vocês têm muita. Mas vocês estão de parabéns pelo trabalho, tá? Agora eu virei cliente, agora. Gabriel, vem pra você me ajudar aqui. Tô pedindo pro meu filho pra me ajudar, que ele vai segurar meu celular pra mim. Ó, gente, aqui tá, ó. Sou de Muriá e Minas Gerais, tá? A pessoa que enviou foi a Olivia. Tá? Lá de São Paulo. Segura aqui pra mim. Grava aí. Na caixa, levanta. Fica em pé dele. Eu tava doida que chegasse ali. Tava até ansiosa. Mas cliente toda hora perguntava também. Eu fiz isso, mãe. Tô abrindo, meninos, bem embaladinha. Vocês são de parabéns. Tudo embaladinho. Ó. Aqui estão, ó. Tá vendo? Isso aqui são crofts, meninos que eu encomendei. Amei, Olivia. Amei o pano. Tá? Super, super bom. Tudo costuradinho direitinho. Amei. Ó. Virei cliente agora, tá? Meninas, eu não vou tirar os outros porque meu celular tá muito carregado. Então o vídeo não vai carregar se eu tirar todos assim e mostrar, tá? Mas tá tudo aqui, ó. Tudo direitinho. Olivia, muito obrigada de novo. Vocês estão de parabéns, tá? Tá?